Nos últimos meses, começou a circular nas redes sociais que se votar apenas para presidente e nulo em todos os cargos que estão sendo pleiteados, o voto seria cancelado. Porém, essa informação não é verdadeira. Não procede. Se você observar, sempre a justiça eleitoral fala eleição no plural, fala eleições 2022. O que é isso? Cada eleição para a justiça eleitoral é independente. Então, a eleição de deputado federal é uma, a eleição de deputado estadual é outra, a eleição de senador é outra, a eleição de governador outra e a eleição de presidente outra. Significa dizer que você pode votar nulo para deputado estadual e votar válido para um deputado federal. Você pode votar nulo, branco, pode votar em legenda para os dois primeiros cargos, deputado federal e depois deputado estadual, e mais tarde você pode votar no senador. Então, na verdade, cada eleição é independente. Então, cada voto que o eleitor dá é independente e ele tem que votar nos cinco cargos para ele terminar o processo de votação. Essa notícia de voto parcial, que começou a circular durante as eleições de 2018 na internet, não existe. Por isso, é importante ressaltar que todos os votos serão contabilizados, que o eleitor deve confiar no sistema eleitoral e que caso escolha apenas um candidato dos cargos que estão sendo pleiteados, seu voto não será cancelado. Essa dúvida sobre voto contabilizado ou não, ela vem da questão da discussão sobre voto em branco. No passado, o voto branco contava para o quociente eleitoral, agora não conta mais. Então, votar branco ou votar nulo, para efeito prático, é a mesma coisa. Esse voto não é contabilizado em nenhum caso. Uma vez votado, esse voto é contabilizado de qualquer forma. Ou contabilizado para os nulos e brancos, ou contabilizado para o candidato que o eleitor votou. Vale lembrar que o voto em branco ocorre quando o eleitor escolhe a opção da tecla específica, de cor branca, e confirma na urna eletrônica. Já o voto nulo ocorre quando o eleitor digita o número que não corresponde a nenhum candidato ou partido político oficialmente inscrito. Votos brancos e nulos são computados para fins estatísticos, mas não são considerados votos válidos. O cidadão, ao digitar o número do candidato na urna eletrônica, ele digita o número e confere. O que a gente está sugerindo? Que ele leva uma colinha, ele leva um papelzinho já com os nomes dos números dos candidatos, porque isso vai facilitar bastante. Porque é comum, às vezes, o candidato, o eleitor, na hora de votar, às vezes, pode ficar nervoso, ou se atrapalhar e aí se confundir. Isso, inclusive, deu origem a alguns fake news na eleição passada. Então, o que a gente acha importante? Se o eleitor levar o número dele anotado, vai ser muito fácil.